Bom, boa tarde a todos e a todas. Ah, ele não tem áudio. Eu achei que tinham me dado o microfone tabajara. Gente, eu não tô falando, não tô ouvindo ninguém. Ainda bem que vocês me avisaram. Então, boa tarde. Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente vai falar sobre autorresponsabilidade, a gente vai falar sobre várias coisas. Na verdade, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a Maria Paula, falando desses temas sérios, né? Porque as pessoas estão acostumadas a me ver fazendo piada. Mas eu sou, como ele mesmo já me apresentou, eu sou também psicóloga. Acabei de fazer um mestrado em psicologia aqui na UNB. E eu sou uma pesquisadora da mente humana. Então, o nosso papo de hoje vai ter a ver com isso, com essas novas descobertas da neurociência que fazem com que a gente tenha ferramentas incríveis pra gente amadurecer a nossa capacidade de responder ao mundo. Então, o nosso encontro de hoje é sobre refinamento na tomada de decisões. Que decisões estamos tomando? Será que a gente está tomando as melhores decisões? Ou será que a gente está fazendo escolhas que estão levando a gente pra lugares que a gente não queria ir? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm ideias muito equivocadas, por exemplo, sobre o sucesso. A gente é treinado a acreditar que sucesso é você ter uma conta bancária gorda, ou você ter um carro do ano, ou você ter uma bolsa de uma determinada marca. Mas eu estou cansada de ver gente com todos esses atributos e que chegam em casa e não conseguem dormir, precisam tomar remédio, que estão deprimidos, que estão se relacionando mal com a família, que mal veem os filhos crescerem. Então, hoje a gente vai repensar juntos sobre o que é verdadeiramente o sucesso. Sucesso, na minha concepção, é um estado interno. É você estar tão bem com você mesmo, que não importa se você está com dificuldade para pagar as contas, ou se você está cheio da grana, não importa, você está bem. Você está equilibrado, suas emoções estão tão tranquilas. Você acorda com energia para encarar o dia. Você vai dormir com tranquilidade, deita a cabeça no travesseiro e dorme uma boa noite de sono. Você reage aos estímulos de uma forma equilibrada, de uma forma positiva, de uma forma respeitosa, amorosa. Mesmo quando você está sendo atacado, você tem a manha de não atacar de volta. Você percebe que o outro está precisando de ajuda. E você dá a ele essa possibilidade para que ele possa se transformar. O que eu estou falando é que a gente pode cultivar recursos internos que vão facilitar a nossa tomada de decisões. Eu estou falando em elevar o nível do jogo lá para cima. E não se contentar com relações que são tóxicas, que são baseadas em todas essas coisas que o Nazareno falou. Do ego, de competição, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Vamos dar um passo acima disso. Vamos conseguir conquistar internamente, cultivar internamente recursos para que a gente fique tão bem internamente que a gente possa reagir de formas muito positivas, mesmo aos estímulos mais desafiadores. Isso é autorresponsabilidade. O que eu quero compartilhar com vocês é que a realidade não é algo que está fora e entra pelos nossos olhos. A realidade é uma via de mão dupla. A gente projeta a realidade tanto quanto a gente assimila a realidade. E é sobre isso que as descobertas da neurociência podem ajudar a gente. Conceitos como neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Até bem pouco tempo a gente achava que a gente tinha ali aquela quantidade de neurônio, eles iam morrendo enquanto a gente ia envelhecendo e bal, bal, acabou. E agora, recentemente, com esses aparelhos que a gente pode medir melhor nossa atividade cerebral, a gente está percebendo que não, que de jeito nenhum. Então, são dois conceitos muito importantes que são neuro... Eu vou pegar uma aguinha aqui, enquanto eu vou falando. Então, conceitos como epigenética, neuroplasticidade. Tem uma mulher que se chama Caroline Leaf. E depois, se vocês quiserem, eu tenho uma bibliografia para vocês se aprofundarem. Porque eu vou falar, assim, por alto, porque a gente só tem uma horinha e tem muita coisa que a gente precisa falar. Mas esses conceitos, eles têm ampla bibliografia sobre eles. Então, para quem se interessar, a gente pode depois se aprofundar. Então, neuroplasticidade é o seguinte. Quando você tem atividade cerebral, diferentes partes do seu cérebro se acendem dependendo da atividade que você está fazendo. Então, por exemplo, funções motoras têm uma parte do cérebro que se acende. As funções da emoção vão lá para o hipotálamo, sistema límbico. Cada pedaço do seu cérebro tem atividades diretamente relacionadas a ele. Só que agora a gente está notando que quando, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro, perde massa encefálica, tem ali uma repercussão imediata por causa disso. Mas com o tempo, o cérebro volta a funcionar. Porque outras partes do cérebro assumem, então, essas funções. Esse conceito de neuroplasticidade tem mais um aspecto muito importante, interessante para a nossa conversa de hoje, que é o seguinte. Para a mente, não importa se uma coisa está verdadeiramente acontecendo ou se a gente está simplesmente imaginando. As mesmas áreas cerebrais são acendidas, são estimuladas diante desses estímulos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu imagino que eu estou correndo. Então, eu não preciso correr de verdade. Na hora que eu imagino e visualizo, esse pedaço do meu cérebro é ativado. Isso é neuroplasticidade. E isso é muito revelador e muito inspirador, porque isso mostra que a gente pode se utilizar de técnicas para fazer com que nosso lugar no mundo seja verdadeiramente bem aproveitado. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem técnicas, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, para a gente aumentar a nossa capacidade, nosso repertório interno. Então, quando a gente tem, por exemplo, problemas, a gente não precisa necessariamente continuar batendo nas mesmas técnicas. A gente pode criar outros caminhos por onde o nosso cérebro vai funcionar para que a gente possa se superar, superar nossas próprias dificuldades, nossos próprios problemas. Então, quando eu falo que a realidade é algo que não está fora, mas que a gente projeta também, é porque os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas emoções e as nossas ações verdadeiramente impactam o ambiente em que a gente está inserido. Então, quando você chega num lugar, tanto a gente impacta o ambiente, como o ambiente impacta a gente, é essa via de mão nula. Então, quando a gente chega num lugar e o lugar está pesado, e as pessoas estão com raiva ou está um ambiente esquisito ali, se a gente não prestar atenção, a gente entra numa sintonia, que é chamada de ressonância límbica. A gente entra em sintonia com o ambiente em que a gente está. E isso é um perigo. Então, o que eu estou querendo propor é que a gente cultive internamente um ambiente tão tranquilo, tão pacificado, tão equilibrado, que a gente possa fazer o contrário, que a gente possa impactar os ambientes em que a gente circula, que a gente possa influenciar. Quando você chega cheio de alegria, cheio de luz, você ilumina o lugar que você está. As pessoas são impactadas por isso. A forma como a gente se relaciona com os outros é transformadora nos ambientes. Então, o que eu quero propor aqui é que a gente, enquanto grupo, vocês que trabalham juntos o dia todo, tenham a consciência e deliberadamente façam escolhas que possam não só promover um ambiente interno muito positivo e equilibrado, como também possa criar um ambiente externo dessa mesma forma. Porque aí o ambiente que vocês trabalham vão poder proporcionar essas escolhas que eu estou querendo propor aqui. Aumentar o nível, jogar lá para cima o nível do jogo, que é você ser respeitoso com o outro, você não cair nos jogos do ego, nos jogos de competição, nos jogos... É uma coisa quase delirante da pessoa se achar mais do que o outro ou se achar menos do que o outro. Tudo isso impacta muito as relações que a gente tem. E dentro do ambiente de trabalho, isso é muito, muito poderoso. Então, o que eu estou querendo propor é que você seja uma influência positiva onde quer que você entre, que você traga uma alegria, uma luz, uma qualidade de interação que modifique o ambiente que você está vivendo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como? De que formas? Então, quando a gente fala em autorresponsabilidade, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente se coloca em lugares. A gente está onde está a nossa atenção. Se você olha o mundo, o mundo não é o que ele é. O mundo é o que nós vemos. Como nós vemos? Às vezes a gente vê uma coisa já com uma lente da vitimização ou com uma lente da acusação. Então, a gente precisa prestar atenção em quais são essas lentes que a gente está escolhendo para colocar entre nós e o mundo. Como é que a gente faz para se libertar desses condicionamentos que a gente está o tempo todo repetindo. Os primeiros anos de vida eles são fundamentais para a vida da gente. Se a gente consegue acolher nossos bebês, a gente consegue transformar uma geração rapidamente. Mas como a gente já somos aqui, estamos todos adultos e a gente já tem uma série de traumas, uma série de medos, de dores, de histórias, de memórias que a gente viveu e que a gente que interfere na forma como a gente vê o mundo. Que são as lentes que fazem com que a gente reaja a partir daquilo. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas chaves para a gente se libertar disso. Para a gente ficar absolutamente puro. Para poder ver o que está acontecendo e reagir de acordo. para a gente ter para a gente ter a manha de conseguir se relacionar de uma forma positiva com as coisas. Mesmo quando a gente está sob impacto de algum problema, mesmo quando a gente, por exemplo, deu uma mancada ontem, fez algum erro, a gente não está condenado aos nossos erros. Se tem uma coisa bonita nessa vida é que todo dia o sol nasce e todas as possibilidades se renovam na vida da gente. Então, isso também tem a ver com neuroplasticidade e com epigenética. Epigenética. Então, neuroplasticidade é esse médico que chama Richard Davidson. Depois eu vou compartilhar com vocês se vocês quiserem aprofundar. e epigenética é a Caroline Leaf epigenética fala o seguinte a gente tem um código genético só que ele está envelopado e o que vai fazer com que ele se manifeste ou não são as circunstâncias em que a gente está inserido. É o ambiente em que a gente está inserido é a cultura que a gente vive. Esses dois conceitos se relacionam diretamente porque o que eu estou querendo dizer é que por exemplo você tem na sua genética o seu pai o seu avô tinham problemas cardíacos vou dar um exemplo para vocês entenderem bem sobre o que eu estou falando você tem esse gene esse gene está lá está lá dentro de você mas dependendo das suas escolhas você vai ou não manifestar esse gene se você se alimentar bem se você evitar as as comidas que vão aumentar seu colesterol se você fizer atividade física você pode não permitir que esse gene se manifeste entenderam bem do que eu estou falando nossos genes eles estão aqui envelopados e dependendo das nossas escolhas eles vão se abrir ou não isso eu estou falando de genética que é a coisa mais ali concreta possível agora além disso todas as nossas possibilidades também são assim existem existe uma psicogenética que são os traços que vão sendo passados de geração em geração que se apresentam até como tabus em determinadas famílias às vezes você reage para as coisas sem nem saber mas teve uma tia avó que sofreu uma agressão às vezes você nem sabe mas você está espelhando algo da sua memória da sua família da sua árvore genealógica como é que a gente pode então se libertar disso como é que a gente pode fazer escolhas que sejam tão bem embasadas no que for melhor para a gente que a gente não se coloque como vítima por exemplo vítima nem da nossa genética que dirá das pequenas coisas do dia a dia tem um ditado budista que eu acho muito incrível que fala assim a dor é a dor é inevitável não tem como você fugir da dor todo mundo nasceu vai ter uma hora que você vai viver essa experiência você pode sei lá seus pais podem ficar doentes seu filho pode ser atropelado você pode sofrer um assalto você pode sabe assim tanta coisa pode acontecer que a gente vai viver experiências dolorosas não tem como escapar mas o sofrimento é opcional o que eu estou querendo dizer com isso a gente não tem controle sobre a vida a gente não tem controle sobre o universo por isso que quando você falou do medo eu falei logo na fé é a gente não tem controle mas a gente pode ter fé a gente apesar do que vai acontecer acontecer com a gente o que importa mesmo é a forma como a gente vai se relacionar com isso então algo que foi um trauma pode se transformar numa plataforma de lançamento pra você fazer uma coisa mais incrível ainda com isso eu vou dar um exemplo eu tenho uma deputada chama eu sou apaixonada por ela chama Keiko Otto não sei se vocês conhecem uma deputada paulista o filho dela foi sequestrado assassinado e ela ficou ela já tinha pago o resgate e mesmo assim assassinaram o filho dela e ela ficou tão triste ela entrou num momento sombrio da vida dela e ela ficou alguns anos naquela escuridão naquela depressão com aqueles sentimentos de dor muito profundos e ela permitiu que aqueles sentimentos fossem se reeditando na vida dela e entrou num nível de sofrimento muito grande em depressão até que um dia ela teve uma inspiração uma iluminação e ela entendeu que a única forma de ela se libertar aquilo seria através do perdão então ela foi lá com o marido dentro da penitenciária olhou nos olhos do assassino do filho dela e falou eu vim aqui te perdoar e ela perdoou de verdade na hora que ela perdoou aquela escuridão que estava envolvendo ela se dissipou a vida dela se iluminou de novo e ela trilhou uma carreira ela se elegeu deputada ela criou o dia internacional do perdão ela fez com que milhares de pessoas entendessem a possibilidade que a gente tem de dar a volta por cima mesmo da coisa mais difícil do mundo que é perder o filho que vamos combinar eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade mas eu estou dando esse exemplo para vocês verem que mesmo quando o trauma é de verdade dá para a gente se libertar dele a gente não precisa ficar reeditando o trauma dia a dia nos nossos pensamentos nas nossas emoções e nas nossas ações é isso que o budismo quer dizer quando ele diz que o sofrimento é inevitável desculpe a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional quando a gente faz uma escolha como a dela de perdoar o outro e partir para frente a gente parou de reeditar aquele trauma e aí todas as possibilidades se abrem e a gente pode então fazer com que até uma situação como essa vire essa mulher ela virou uma musa ela é minha musa eu acho ela incrível como é que a pessoa consegue de uma história como essa dar uma virada dessa então quando a gente fala disso é o exemplo concreto de como você pode transformar uma dor em algo extremamente poderoso que pode te transformar e as vias da transformação elas sempre serão através do perdão da reconciliação do amadurecimento do cultivo deliberado das virtudes não há como enquanto você tiver no ressentimento nos sentimentos de vingança de inveja você vai estar ali escravo daquelas daqueles círculos viciosos mas a gente pode inverter isso e fazer o movimento para cima se libertar e criar círculos virtuosos é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje porque quando a gente vê que até numa situação como essa a gente pode mudar é sobre isso que eu estou falando é a autorresponsabilidade está nas nossas mãos a gente que escolhe qual vai ser o nível das experiências a qualidade das experiências que a gente vai viver nas nossas vidas e a gente pode escolher viver experiências muito poderosas muito incríveis sabe assim positivas de verdade mesmo quando os estímulos são os mais desafiadores possíveis então a neurociência está aí para embasar tudo isso que eu estou falando porque aí eles vão lá e botam os eletrodos lá nos nos monges meditadores e mostram que à medida em que o cérebro da pessoa entra em atividade de determinadas ondas cerebrais a pessoa se torna capaz de fazer isso que eu estou falando para vocês que é de você estar num lugar interno tão bom que mesmo que o outro venha e te faça uma violência você não precisa descer para o nível da escuridão dele você pode continuar no seu nível iluminado e ainda ajudá-lo a vir para o seu próprio nível é sobre isso que a gente está falando aqui é essa a transformação que a gente pode e deve fazer que a gente está aqui com todas as ferramentas está tudo nas nossas mãos as outras descobertas da ciência tem relação com inteligência emocional que é do Daniel Goldman com psicologia positiva que é o Martin Seligman e com posturas corporais que é da Amy Cuddy eu vou falar sobre no decorrer da nossa conversa hoje eu vou falar especificamente sobre cada uma dessas porque essas são as ferramentas que a gente tem para a gente fazer essas escolhas mais refinadas refinar as nossas decisões o que eu estou querendo dizer aqui é que os nossos pensamentos às vezes ficam repetindo lá da Amy que a gente não está nem prestando atenção não está nem percebendo mas que estão colocando a gente num nível vibracional ruim então a primeira primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é o silêncio o silêncio é poderoso quando a gente fala em meditação o que é meditação? para que meditar? eu vou compartilhar com vocês aqui vou fazer uma analogia para vocês entenderem bem o que eu estou falando sabe aquele mar ele mostrou uma imagem de um mar maravilhoso com uma onda enorme sabe aquele mar revolto com as ondas batendo você entra no mar você abre o olho você não vê um pau na frente do seu nariz não é isso? tem areia tem um monte de coisa mar revolto você não consegue ver nada mas quando você entra num mar tranquilo você abre o olho você vê lá na frente você vê um peixinho azul lá na frente agora se for um tubarão também você vai ver lá na frente é sobre isso que eu estou falando é para isso que a gente medita para a gente conseguir fazer a mesma coisa nos nossos pensamentos na nossa atividade interna cerebral nos nossos pensamentos se a gente está com pensamentos tumultuados confusos pensando um monte de coisa repetindo e com ressentimento do outro daquele a gente a gente fica não consegue ver a gente perde os critérios a gente perde a possibilidade de agir de forma adequada aos estímulos a gente não consegue ver e aí as coisas vão acontecendo e a gente não sabe de onde veio toma o pé na bunda do namorado nossa como assim o outro sempre dá dicas sempre dá sinais se você não percebeu presta atenção se você está com uma mente quieta você vê os sinais vendo e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês que essa chave do silêncio da meditação é muito poderosa porque quando a gente consegue aquietar a nossa mente a gente pode ver com mais clareza se posicionar diante do que a gente está vendo e tomar atitudes com sabe assim uma coisa que vai ser positiva a gente não precisa agir pelo né pelo calor dos momentos o silêncio ele é bom até pra isso na hora que você está ali fazendo um whatsapp a pessoa fala manda uma coisa que você não gosta não responde na hora deixa ali deixa descansar daqui a 15 minutos meia hora na hora que você for responder sua resposta vai ser outra eu tenho um exemplo ótimo pra dar que é o seguinte do poder dessa pausa desse silêncio eu tenho um filho Felipe que ele tem 10 anos é um garoto extremamente inteligente muito lindo amoroso alegre mas ele é super impaciente e ele sempre me pede uma coisa ele quer a resposta na hora e as vezes aí eu fico falando espera filho espera e teve um dia que ele estava com um amiguinho ele queria ir pra casa do amigo e ficou ali mãe eu quero fala mãe eu quero saber a resposta agora eu falei Felipe agora nesse momento o que eu tenho pra te dizer é fica quieto me obedece senão vou te botar de castigo aí ele olhou pra mim e falou mãe pode demorar o tempo que você quiser pra pensar tá aí eu falei é isso meu amor porque daqui a 10 minutos depois que eu tiver organizado a palestra que eu tenho que dar feito os 3 telefonemas e puder me concentrar no seu pedido talvez a minha resposta seja outra mas se você me obrigar a te responder agora a resposta que eu tenho pra agora é essa e isso é um exemplo facinho mas nos exemplos mais difíceis na hora que o outro te provoca e a vontade que você tenha de mandar ele pra aquele lugar se você consegue se distanciar dá um passo atrás e espera responde nada você não tem nada de bom pra dizer fica calado a chave é o silêncio daí a pouco você vai poder dizer uma resposta melhor você vai poder oferecer uma saída melhor pra aquela situação então a primeira chave silêncio a segunda chave são as visualizações quando eu falei que o nosso cérebro responde pra ele não importa se a coisa tá acontecendo mesmo ou se você tá imaginando aquilo a atividade cerebral é a mesma ali naquele momento então eu vou compartilhar com vocês essas chaves das visualizações que elas são muito poderosas então por exemplo você tá ali e você tá vendo que você tá começando a ficar irritado e que você vai dar um berro com alguém a qualquer momento para e visualiza aquele lugar aquele dia aquele momento incrível que você viveu uma situação alegre amorosa ou sabe todo mundo tem aquele momento que você fala ai que delícia aquele momento volta pra aquele momento visualiza aquele momento isso vai fazer com que o seu o seu cérebro reaja de acordo com isso então é a gente toda vez que a gente tem atividades cerebrais estimuladas por emoções e pensamentos a gente secreta diferentes hormônios e neurotransmissores e pro cérebro como a gente tá cada vez mais notando por causa da neuroplasticidade não importa se a coisa é real ou se você tá criando então se você tá num nível de estresse grande numa situação uma retada difícil e o seu cérebro tá excretando os cortisóides os hormônios que te deixam ainda mais pronto pra dar uma cacetada em alguém e ai você vai respira fundo pensa em coisas boas imediatamente o seu cérebro acredita e começa a secretar ocitocinas e dopaminas e serotoninas e neurotransmissores do amor e da alegria gente isso é poderoso e é verdade depois vocês vão lá nos livros todos que eu li tem altos TEDs falando sobre isso é verdade a gente tem esse poder a gente tem poder de criar a realidade que a gente quiser é que a gente fica muito confuso muito é a gente fica com tanto estímulo a gente fica tanto é tanto é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer as melhores opções é a gente a gente está sobrecarregado a gente está sobrecarregado de estímulos porque vamos combinar que a gente em 2019 tudo pode acontecer a gente tem um mundo nas nossas mãos a gente tem milhares de coisas para fazer para responder e a gente tem muito estímulo então a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção no que é agir porque é a gente que permite ou não que os estímulos nos sobrecarreguem ou não então se você está percebendo que você está viciado demais ali no no grupo do whatsapp ou no no facebook ou no ou no tinder ou sei lá tudo é legal por um pouquinho mas se você está demais naquilo tome a decisão de não se deixar sobrecarregar porque quando a gente está sobrecarregado a gente não está vendo o que a gente está fazendo é a coisa do mar do mar batido é a mente confusa sobrecarregada e preste atenção também nos estímulos que você está permitindo que 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 componham o seu repertório interno porque a gente é o que a gente deixa entrar o que a gente está consumindo o que a gente está vendo o que a gente está permitindo que faça com que nossos pensamentos nossos sonhos a gente vê um monte de coisa a gente dorme e sonha com aquilo com aquilo que a gente viu então se antes de dormir você vê uma novela em que todo mundo é desonesto todo mundo grita com todo mundo todo mundo tem violência ou um filme de Hollywood papapá violência pra caramba a gente fica permitindo que essas coisas entrem pelos nossos olhos ouvidos pelo nosso aparelho sensorial isso vai compor o nosso repertório então vamos prestar atenção vamos escolher escolher muito bem do mesmo jeito que a gente escolhe o que a gente vai comer pra não ter problema cardíaco vamos escolher o que a gente está deixando entrar pelos nossos olhos o que a gente está vendo o que a gente está consumindo de arte de cultura porque se a gente começa a consumir violência competição competitividade tem umas doenças novas por causa de instagram por exemplo meninas completamente enlouquecidas já porque tem que fingir que a vida é uma maravilha o tempo todo porque tem que postar antes era penso logo existo agora posto logo existo a galera se não postar é como se não tivesse vivido aquilo só que não só que não o sucesso é o que você está como é que você está qual é a sua experiência interna qual é o seu estado de espírito independente do que está acontecendo e aí vem também os outros conceitos eu adoro os conceitos budistas porque eles ampliam muito eles tem uns conceitos maravilhosos um é o da impermanência e o outro é o da equanimidade e permanência é o seguinte nada permanece você pode achar que você é alguma coisa mas você não é nada você está eu quando estava lá andando no tapete vermelho recebendo o prêmio de melhor atriz de comediante do Brasil eu estava lá feliz da vida mas eu sabia que não era aquilo eu estava ali naquele momento e isso me permitiu alguns anos depois quando o Bussunda morreu e a gente ficou todo mundo mal e o grupo se desfez e eu fiquei sem emprego meu Deus mas você também não me desesperei porque eu sabia que eu também não era aquilo eu estava naquele momento ou seja a equanimidade é isso a gente não fica nem atraído pelas luzes né do sucesso da fama da grana e nem desesperado pelos fracassos a gente não é nem atraído pelo que a gente acha que é bom e nem fica repelindo o que a gente acha que é ruim a gente fica alinhado no centro outro segredo da meditação que é difícil meditar né a gente senta e aí a cabeça vem quando a gente começa a prestar atenção nos pensamentos da gente cara a gente pensa cada coisa que a gente nem imagina nossa gente oi oi só que a gente não é aqueles pensamentos o segredo da meditação é você ser o observador o pensamento vem você deixa ele vir deixa ele embora não se apega a ele não pensa que você é ele porque você não é ele é que nem o céu tem dia que está um céu azul lindo tem outro dia que está um céu carregado de nuvens mas você não é a nuvem você é o céu tem dia que seus pensamentos estão carregados tem dia que eles estão ótimos mas você não é nenhum nem outro sejamos os observadores sejamos o céu um dia um dia está nuvem branquinha de Brasília aquelas nuvens fofas outro dia tempestade furacão tudo isso vai acontecer com todos nós não há como escapar todos vamos viver essas experiências tanto das tempestades quanto da bonanza da alegria mas só que a gente não é nenhum nem outro por isso que eu falo que é tão importante a gente saber que o nosso sucesso não é a quantidade de grana as pessoas agem como se ganhasse o jogo quem chega ao final com mais grana não no final vamos morrer todos todos e não vamos levar nada vamos levar o estado interno em que a gente vai estar vamos levar as experiências que a gente viveu a qualidade dos relacionamentos que a gente conseguiu criar e se a gente conseguiu ir elevando o nível do jogo cada vez mais dos jogos que a gente joga o tempo todo como é que a gente pode fazer isso essa coisa da impermanência tem uma história muito bonita que é assim tinha um camponês chinês que vivia lá no meio do mato ele tinha uma vaquinha um cavalo uma mulher e um filho e vivia aquele dia a dia ali danado de difícil trabalhava pra caramba um dia o filho dele saiu com o cavalo o cavalo fugiu aí o moleque volta pra casa sem o cavalo aí o cavalo fugiu aí vieram os beijinhos nossa que azar coitado ele tinha só um cavalo e o cavalo fugiu aí o camponês chinês sábio pra caramba olha pros outros e fala não sei veremos aí no dia seguinte o filho dele sai pra procurar o cavalo o cavalo acha o cavalo com mais doze garanhões e chega em casa com treze garanhões incríveis e aí vem os vizinhos e fala nossa que sorte ele fala não sei veremos aí no dia seguinte o filho vai amansar os garanhões incríveis que ele tem em casa primeiro que ele sobe já joga ele no chão dá cinco coisas o cara quebra quebra a perna em doze lugares vai pra cama todo estrupiado aí vem os vizinhos nossa que azar e o velhinho não sei veremos no dia seguinte pintam um general de um reino distante que eles não sabiam direito nem onde era e recruta todos os jovens da região pra lutar por uma guerra que nem lhes dizia respeito e lá vão todos menos o filho do cara que tava deitado todo quebrado com a perna toda engessada e aí os vizinhos e puma que sorte não sei veremos a vida é assim gente a gente não sabe de nada por isso não adianta não adianta ter medo tem que ter fé tem que confiar inteligência superior existe o plano tá lá se a gente conseguir ter discernimento a gente consegue mesmo ali na hora do calor das situações a gente consegue se distanciar ver a big picture e entender porque que uma coisa tá acontecendo porque tudo tem causa e efeito é sobre isso que é responsabilidade autorresponsabilidade é isso nenhuma folha cai sem ter motivo não cai uma pode crer por isso não precisa ter medo vamos ter fé vamos acreditar entregar porque não dá a gente não tem controle de nada não tem são delírios da mente nossa mente fica delirando que a gente controla que a gente é maior que o outro ou que a gente é menor que o outro não é nada a gente tá aqui vivendo as experiências da melhor maneira possível vamos se colocar cada vez mais de uma forma equilibrada que aí a gente vai poder fazer parte desse plano maior de uma forma cada vez mais positiva vamos influenciar o mundo que a gente vive de forma positiva o tempo todo e pra isso a gente tem que prestar atenção a gente tem que renunciar aos joguinhos de poder e é difícil é difícil fazer isso mas a gente tem que fazer isso a gente precisa estar atento pra poder fazer isso sabe aquela hora que com mulher então eu tenho uma palestra linda que eu falo sobre feminismo que foi por isso até que eu fui convidada pra fazer essa palestra hoje porque eu falo que isso cara as mulheres muitas vezes a gente vê a outra como uma concorrente na hora que a outra chega linda brilhando a gente fica se sentindo apagada não o legal é ver a outra brilhar é ajudar a outra mandar energia boa pra outra brilhar mais ainda vamos embora apoiar uma a outra o novo feminismo é isso não é reclamar gritar pontar o dedo na cara de ninguém não chama sororidade é linda você olhar o que a outra tem de bom e ó sustentar pra ela ser melhor ainda e aí a gente vai criando redes de apoio a gente vai se empoderando enquanto mulheres na hora que você vê a outra brilhando ajuda ela a brilhar mais ainda porque ela vai fazer o mesmo com você senão a gente fica repetindo condicionamentos antigos de outras épocas que já não são mais hoje gente está na nossa vez a mulher não precisa mais se colocar no lugar de vítima a gente pode tudo só chegar e fazer com tranquilidade com honestidade vamos ser retos vamos chegar fazendo o que tem que ser feito vamos cultivar internamente esses lugares de plenitude pra que a gente possa expressar isso no mundo a dificuldade é que a gente não presta atenção e deixa os condicionamentos se reeditarem enquanto a gente está fazendo isso aí realmente não tem autorresponsabilidade aí a gente fica acusando o outro aí tudo é culpa do outro é o governo que não fez o vizinho que fez errado não sei quem não sei o que lá bobagem ó chama pra si a responsa eu vejo o que está acontecendo e sou capaz de transformar pra que isso se manifeste de uma forma mais equilibrada esse é o segredo e está bem na nossa vez e até a ciência está embasando esse tipo de conhecimento com esses conceitos que eu estou falando esse negócio da psicologia positiva o cara ele era o presidente da associação de psicologia associação de psicologia americana de repente ele começou a ver que a psicologia tinha se transformado numa ferramenta pra falar de doença pra diagnosticar pessoas e que esses diagnósticos estigmatizavam aquelas pessoas naqueles cristalizavam ideias que ao invés de ajudar estavam dificultando a vida das pessoas quem é a pessoa um dia não aguenta o tranco e pira e tem uma atitude assim aí o cara vai dar um diagnóstico você é sei lá borderline você é um psicótico e aí depois dançou que todo mundo vai ver o cara daquele jeito e vai fazer tudo pra reforçar aquilo ao invés de ajudar o cara a se libertar daquilo e aí ele falou não psicologia fixial outra a gente tem que ter psicologia positiva a gente tem que ver quais são os traços positivos da personalidade dessa pessoa e incentivar isso fazer com que a pessoa consiga se reestruturar e caminhar então sabe assim está bem na nossa vez a gente tem todos os recursos mas cabe a nós fazermos as escolhas o que a gente está escolhendo? com quem a gente está se identificando? é a coisa do de novo aquela analogia com o céu com as nuvens você está se identificando com as tempestades ou com as nuvens branquinhas ou com o sol brilhando? você está se identificando com o seu eu inferior danada de ruim que sente medo e o medo faz com que você se feche e que você seja frio com a pessoa aí você já cria a pessoa também se afasta e aí aquilo que você está pensando o outro aí vai criando uma coisa ruim e aí você está com inveja puxa o tapete do outro faz um comentáriozinho maldoso e aquilo já envenena toda a relação e quando você vê seu ambiente de trabalho está aquela caca por quê? porque você se identificou com o que você tem de pior ou você percebeu olhou meditou e escolheu conscientemente deliberadamente fazer novas escolhas no dia seguinte porque errar todo mundo erra claro que a gente erra às vezes eu faço cada coisa que eu falo não acredito que eu fiz isso claro mas eu sou humana eu faço coisas horríveis só que eu percebo eu estou atenta e na hora que eu faço aí eu vou lá e falo olha olho no olho da pessoa e falo desculpa desculpa eu mandei mal desculpa por favor não vou mais fazer isso e aí da próxima vez que eu percebo o meu monstrinho levantando as antenas eu percebo e não faço é a coisa do buraco todo dia você anda na mesma rua e cai no mesmo buraco a gente faz isso condicionamento é isso a gente cai todo dia no mesmo buraco quando você começa a meditar você começa a perceber você vê o buraco e aí você vai andando não vou cair não vou cair dá uma escorregadinha cai um pouquinho com o tempo você não cai mais no buraco com o tempo você não passa nem naquela rua mais você muda a sua trajetória para um outro rumo que vai te levar em lugares muito mais incríveis olha que incrível isso a gente pode fazer isso o tempo todo é só estar atento é só estar atento fique esperto preste atenção senão você fica repetindo seus erros todo dia tem uma história maravilhosa desses lugares que a gente está acostumado o tal do lugar de fala mulher tem um lugar de fala que geralmente é vitimizado claro porque foram milênios de exploração de nos negarem a liberdade de nos negarem até o nosso protagonismo quanta mulher incrível teve na ciência a gente sabe de duas ou três porque não deixaram as mulheres terem o protagonismo só que isso é passado a gente não precisa continuar nesse lugar de fala vitimizado não mas e os homens também esse lugar autoritário que passa por cima dos outros que usa da força bruta para fazer com que os outros façam o que ele queira porque o que que é o que que é o conflito o conflito é quando eu acho que a minha verdade é mais verdadeira do que a sua e aí eu tento impor a minha verdade a você e pronto aí é a briga como é que a gente evita isso como é que a gente sai desses jogos tão repetitivos que a gente vem através dos tempos repetindo então a história é incrível é um casal porque o homem tem muito isso a gente sair dos nossos lugares de conforto então é um casal que já estava casado há 47 anos e e eles tinham ali a vida deles e o cara tinha aquele jeito dele a mulher que fazia tudo a mulher que acordava ele todo dia de manhã fazia o café da manhã e ele trabalhava e trazia a grana para casa aqueles acordos antigos e aí um dia eles brigaram e ela ficou com um e ele também e eles pararam de se falar estava 40 e tantos anos juntos e eles ficaram sem se falar e eu virava a cara para o outro e ficou vivendo na mesma casa dormindo na mesma cama sem se falar mas mesmo sem se falar ele sabia que na terça-feira ele tinha que fazer uma viagem de trabalho ele tinha que acordar às 5 da manhã para pegar o voo às 6 e meia então ele pegou e escreveu um bilhete bem seco assim me acorde às 5 e meia porque eu tenho que ir para o aeroporto terça-feira e dá para ela o bilhete aí ela olha o bilhete faz assim dobra o bilhete vai para o canto passa o domingo passa a segunda chega terça-feira de manhã o cara acorda às 8 e meia da manhã o cara ficou transtornado furioso e a mulher tomando banho trancada no banheiro e ele já levanta furioso para gritar bastante aí ele vê um bilhetinho assim do lado da cama ele abre o bilhete e está escrito amor 5 e meia acorda a vida é assim a E vai querer continuar o pacto o jeitinho de ser mesmo na hora que folga que folga mas a gente tem esses lugares que a gente repete tanto o homem nesses lugares de folga de achar que a mulher que tem que lavar a louça a mulher que tem que trabalhar e cuidar dos filhos quanto da mulher se colocar nesse lugar de coitadinha né coitada que é tão nenhum nem outro vamos ser corajosos vamos nos reinventar vamos trazer para si a responsabilidade de transformar o mundo que a gente quer viver no que a gente quer viver se você está aqui e quer chegar lá você tem que dar os passos para chegar lá agora se você está aqui e começa a caminhar para lá você não vai chegar lá nunca então a gente tem que perceber o que está se passando nos nossos seres no nosso ser mental quando a cabeça da gente quer ir para um lugar mas o coração da gente quer ir para outro vai ter pé trocado você não vai chegar nenhum nem outro então como é que a gente faz para se alinhar alinhar nossos corpos mental emocional físico as nossas ações espiritual as nossas vibrações vamos alinhar vamos todo mundo querer a mesma coisa e ir para o mesmo lado porque aí a gente vai não só individualmente enquanto coletivamente também enquanto sociedade a gente precisa ver a primeira coisa que a gente precisa saber o que a gente quer o que a gente quer a gente precisa saber precisa dar nome e aí depois a gente precisa saber pedir com jeitinho se você sabe o que você quer e pede com jeitinho você consegue é aquilo que ele falou ele deu um exemplo maravilhoso do pai com o menino pai pai me dá o dinheiro pai me dá o dinheiro é isso a vida é isso isso é inteligência emocional isso é o que o doutor Daniel Goldman falava perceber o jeito que você se relaciona com o outro perceber como é que está a sua capacidade de se expressar porque às vezes a gente está querendo receber afeto mas a gente não sabe comunicar isso e aí a gente ameaça o outro se você não fizer isso eu não aí o outro não quer dar você vai dar amor na ameaça? não não presta atenção como é que a gente está comunicando o que a gente precisa será que a gente está às vezes eu vejo isso o tempo todo gente eu estou falando não sou nenhuma iluminada eu fico falando porque eu vivo isso diariamente com meus filhos essas pessoas que eu mais amo na minha vida meus pais eu me vejo aí quando eu vejo vou te dar isso se você é aquilo aí eu paro e falo ah meu Deus lá vou eu na ameaça pra que? pra que? vamos quebrar os padrões vamos estimular novos paradigmas mais condizentes com o momento que a gente está vivendo vamos transformar vamos parar de repetir 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 vamos fazer uma coisa diferente vamos calibrar os nossos níveis nossos níveis internos vamos ver o que que está sendo tóxico tanto internamente quanto para os outros o que que você está fazendo será que você está sendo preconceituoso será que você está sendo impaciente com os outros será que você está sendo percebe? muda muda e com os outros também percebe porque senão os outros são abusivos com a gente e a gente deixa aí depois vai reclamar? isso é que é autorresponsabilidade é você perceber e você colocar os limites pra si e pro outro você ir aumentando o seu nível de jogo e você ir escolhendo também com quem você quer jogar porque se a pessoa é tóxica com você e te desperta o que você tem de pior pra que que você vai ficar do lado dela? se afasta procura quem te bota pra cima quem te ajuda quem te dá a mão escolha as pessoas aquela coisa que eu falei escolha os seus pensamentos escolha o que que você está assistindo escolha a sua diversão escolha as suas amizades escolha tudo são as nossas escolhas que fazem com que a gente seja livre porque se a gente não escolhe a gente não pode reclamar aí a gente vai viver os joguinhos danados de ruim que a nossa sociedade impõe a gente que é a competitividade que é nossa pra mulher então vira uma neurose pra continuar jovem pra sempre vira uma fome pra ficar magra o resto da vida vira uma loucura gente que peraí a vida vai passando os momentos são outros vamos aceitar vamos perceber porque senão quando a gente vê a gente está fazendo uma coisa que a gente nem queria quem é que está pautando as suas escolhas às vezes a gente está fazendo uma coisa que o pai da gente que escolheu ou que o vizinho ou que o filho ou até que o inimigo tem hora que a gente faz a coisa que quem escolheu foi o inimigo não não vou trazer pra si a responsa ó meu cavalo quem tem a rédea sou eu pra onde eu vou eu que escolho cada vez mais consciente prestando cada vez mais atenção e me colocando cada vez mais de uma forma reta em tudo em tudo cada escolha que você faz tem a oportunidade de elevar seu nível de jogo em tudo o tempo todo você está ali e sei lá a pessoa te deu cortou a sua fila você está numa fila há horas vem alguém e passa na sua frente você pode ou armar um barraco gritar chamar o guarda mandar aquela pessoa pra fora ou você pode falar vem aqui entra aqui na minha frente inclusive você está precisando de ajuda geralmente a pessoa está furando a fila porque está com o filho doente a mãe em casa as pessoas têm necessidades então eu falei que eu ia compartilhar as chaves com você a primeira silêncio silêncio é importante silêncio pausa meditação olha presta atenção agora eu vou compartilhar três chaves que eu também acho que são maravilhosas e elas vieram da comunicação não violenta é incrível é incrível o trabalho dessa galera é muito muito bom eles falam três coisas primeiro pra gente sair dos dos joguinhos de isso eu gosto se eu não gosto você bate o olho na pessoa já ai esse cara é incrível ai esse cara é um bosta ou ai essa pessoa é legal tudo que a gente olha a gente já emite uma um julgamento e age a partir disso e muitas vezes a gente se priva de relações incríveis porque a gente julgou se afastou e nem se permitiu viver para com isso olha as situações e vê o que ela tem pra te dar e não já logo julga bota numa né numa prateleira e fica ali tentando reforçar aquilo vamos sair disso vamos sair dessa desses joguinhos joguinhos de né de de identificação imediata com as coisas vamos conseguir estar num lugar neutro que a gente pode se comunicar muito melhor a gente pode ter surpresas incríveis e isso em todos os níveis por exemplo pra relacionamentos é ótimo vou dar uma dica pra fazer match galera porque quando a gente tem uma lista de requisitos que a pessoa tem que cumprir para ser o seu eleito a gente fica sozinha em casa deprimida enchendo a cara de pipoca e vendo netflix não vamos parar com isso quem sabe ah porque ele não tem o tamanho que você queria ou o estilo não importa as pessoas são o que elas tem dentro vamos dar oportunidade pro outro eu posso te mostrar o que ele é a gente pode ter surpresas incríveis mas se você já chegar já julgando a pessoa e colocando ela aqui ou ali você vai se privar dessa chance então primeira coisa vamos sair do maniqueísmo isso é isso não é isso não sai disso segunda chave são as três da não violência segunda chave não acha que é com você a gente leva tudo pro pessoal a pessoa vem e fala uma coisa e você já ai não porque ele não gosta de mim não acha que é com você porque 90% das vezes não é é uma coisa da pessoa a pessoa não está nem pensando em você a pessoa vem e é meio grosso com você e você fala ai ele tem raiva ele tem inveja e o outro não está nem te vendo ele teve um problema no encanamento que o entupiu sei lá o que ele chegou de mau humor e sabe a maioria das vezes não é com você então não vamos achar que é com a gente porque não é o outro vem e fala uma coisa não se identifica deixa e a terceira coisa é o jogo de acusação para de apontar para de reclamar gente não tem nada mais chato que gente que reclama o dia inteiro ui tererê é difícil conviver com gente que reclama para de reclamar o que você pode fazer pra melhorar vai lá e faz para de apontar pro outro então essas quatro chaves que a gente já compartilhou primeiro silêncio e meditação a segunda sair do maniqueísmo se é bom se é ruim se eu gosto se eu não gosto a terceira parar de achar que é com você porque muitas vezes não é e mesmo que seja é você quem dá o poder do outro te afetar ou não mesmo que o outro queira te sacanear se você está num lugar ótimo você ri da cara dele e vai embora tchau baby se esguela aí entendeu é a gente que dá o poder pro outro e se você não der o poder o outro não tem poder sobre você e a última que é essa de para de apontar e com isso eu chego a fase final da minha fala de hoje que são os superpoderes eu já falei dos poderes a gente tem também superpoderes temos superpoderes incríveis e eles tem a ver também com essas novas conquistas das pesquisas de neurociência que é o seguinte a gente pode não só escolher quais são os hormônios e neurotransmissores que vão definir nossas ações com visualizações visualizações porque os superpoderes da gente são a imaginação né o que a gente tem aqui nossos sentidos a gente percebe tudo o que está acontecendo mas além deles e aí vem os conceitos de neuroplasticidade de epigenética e né das das neurociências embasando que a gente a imaginação é muito poderosa tão poderosa quanto a realidade a ação o mundo concreto muito poderosa então a gente pode se utilizar disso para ter os superpoderes a criatividade para a gente se colocar internamente num lugar tranquilo sereno que é esse lugar que mostra o sucesso que a gente tem você pode não ter nada mas você está de boa na lagoa está tudo certo isso é que é sucesso é a qualidade da experiência que você vive na sua vida como é que a gente faz isso? então visualização afirmações porque a gente não percebe mas a gente fica fazendo afirmações isso tem a ver com aquele negócio lá da psicologia positiva que quando o Daniel não é tanto nome eu sempre olho é o Martin Seligman que é o cara da psicologia positiva quando ele viu que a gente estava reforçando estereótipos que estavam diagnósticos que estavam estigmatizando as pessoas ao invés de ajudar a gente faz isso com a gente o tempo todo com nossos filhos ah, esse é o vagabundo essa é a inteligente ah, essa é a bonita mesmo quando é uma coisa positiva é ruim porque limita limita a pessoa naquele estereótipo aí a bonita não pode ser inteligente aí o preguiçoso não pode ser criativo aí porque cada um é de um jeito mas a gente pode ser várias coisas como é que a gente se liberta então disso com afirmações presta atenção no que você está dizendo para você mesmo às vezes a gente fica repetindo conceitos sobre a gente mesmo ah, minha memória é ruim ah, minha memória é ruim aí você fica com a memória ruim então se você está repetindo uma coisa dessa inverte faça deliberadamente as afirmações a minha memória é ótima todo dia você acorda e fala minha memória é ótima nossa, eu tenho uma memória incrível vai falando vai falando vai falando até que o seu cérebro se afiniza com isso você se identifica com isso ao invés de se identificar com a outra coisa e isso para tudo para tudo na vida afirmações visualizações posturas de poder essa postura aqui é a postura do vencedor em várias culturas até macaco quando faz isso libera mais testosterona então se você por exemplo tem um encontro importante de trabalho você precisa dizer coisas que vão determinar o seu futuro mas você está nervoso se você chega num clima tenso e aí você vai gaguejar e vai falar e o outro não vai reouvir direito o que você está dizendo e não vai você não vai conseguir o que você quer como é que você pode convencer o seu cérebro de que você não está nervoso de que você está super confiante e que você vai chegar na festa e tranca no banheiro e fica cinco minutos na postura de poder por quê? porque isso vai fazer com que o seu cérebro secrete as neurotransmissores as serotoninas as dopaminas as oxitocinas as testosteronas e você se convence disso olha que lindo isso gente não nada precisa ser o que é a gente tem poder de transformar tudo olha a autorresponsabilidade disso das nossas vidas se você vai lá então tá tem o o o o encontro difícil você está tenso está nervoso vai lá no banheiro faz a sua postura de poder você vai ver seus seus neurotransmissores seus hormônios vão te ajudar você vai chegar tranquilo você vai conseguir expor os argumentos que você precisava e você vai convencer o seu chefe a te dar aquele aumento que você merece ou qualquer outra coisa ou vai te dar a sua oportunidade de você expressar o seu talento da melhor maneira quais são os seus talentos esses são os nossos superpoderes o que faz seu olho brilhar o que você faz o que você gosta de fazer descobre isso porque quando a gente tem a gente sabe dos nossos talentos a gente pode oferecer os nossos talentos mesmo sem ter nada em troca isso é o que a gente chama de propósito cara quando a gente acorda e vai fazer uma coisa porque a gente acredita nela dá uma energia dá uma alegria dá uma força dá uma fibra que mesmo nas horas difíceis a gente a gente tem estoque guardado de resiliência de alegria de sabe de firmeza vamos escolher fazer não só as escolhas retas vamos ser reto em tudo não vamos abrir exceção para nada porque são as pequenas corrupções que fazem com que a gente perca o jogo em grande escala o que está fora é o que está dentro se a gente está vivendo esse momento no país ele não veio do nada foi a gente que expressou isso pelas nossas escolhas se a gente quer fazer um outro momento a gente precisa ter novas escolhas então as pequenas corrupções se você reclama do político corrupto que rouba milhões tudo bem o cara não devia estar fazendo isso mas ao invés de reclamar se você tivesse focado nas suas próprias pequenas corrupções que todos nós temos várias se você tivesse preocupado com elas você ia estar ajudando muito mais do que quase fazendo denúncia gritando reclamando indo para a rua desrespeitando o outro porque o outro pensa diferente de você trazer para a gente a autorresponsabilidade vamos a gente olhar para a gente olhar onde é que o bicho pega para mim e eu quando vejo mando mal é aí que você tem que prestar atenção para mandar bem porque aí você muda você muda tudo e aí a gente cria um ambiente melhor uma sociedade melhor uma coletividade mais amorosa que é o que a gente quer se o mundo está violento desse jeito pode ter certeza que é porque as violências internas estão no mesmo nível a gente não manifesta nada que não exista dentro da gente a realidade não é de fora para dentro a gente está projetando a realidade o tempo todo vamos prestar atenção nas nossas projeções vamos escolher projeções melhores de várias formas de várias formas então dando um passadão primeira coisa presta atenção o que você está se identificando se identifique com a sua melhor versão com a sua versão que é brilhante que vê o outro brilhar e quer que o esse gosta fica feliz de ver o outro brilhar com a sua versão que é pontual que é honesta 100% que se tem a chance de dar uma roubadinha pra você não usa a chance escolhe a sua versão que é tranquila que tem paciência com os times dos outros que a gente não muda ninguém não adianta você querer obrigar o outro mesmo que você esteja vendo uma coisa que o outro está fazendo você pode através do seu exemplo influenciar inspirar o outro a ver ele e ver nele próprio o que ele pode fazer pra ele melhorar agora você fazer com obrigar o outro a mudar não rola sorry nem o que a gente queria mas não rola a gente tem que trabalhar na gente mesmo a gente tem que focar mudar inverter os sentidos os nossos sentidos ficam o tempo todo focados em autogratificação a coisa dos prazeres ele já falou tudo eu estou só traduzindo tudo que você falou eu estou só traduzindo para um outro discurso um outro jeitinho de falar mas as informações são absolutamente as mesmas é isso aí é isso aí que ele falou a gente está aí e aí você está gastando seu tempo por quê? você está usando a sua atenção para quê? para autogratificação? para ser o popular? às vezes a gente fala coisas que a gente nem acredita só para ganhar like oi? para quê? não é fora parece que é fora mas não é fora é dentro é tudo dentro está tudo dentro a transformação é interna mesmo a paz a paz é um conceito abstrato que não existe é algo que a gente constrói a partir da nossa pacificação interna presta atenção nas palavras que você usa às vezes a gente chega e faz um comentário que o outro já tudo já vai minguando michando presta atenção que tipo que tipo de influência é você que tipo de palavras você está falando para os outros e para você mesmo que tipo de escolhas você está tomando bora fazer escolhas positivas escolhas que vão puxar para cima todo mundo mesmo vou voltar a falar uma coisa que ele já falou também mesmo que o outro seja um bandido não adianta você falar acusar ele para isso tem a justiça a justiça vai se encarregar de botar na cadeia ou na oragem eu tenho voado muito para Brasília e eu vejo as vezes passa um cara da lava jato a galera vai as vezes até cospe não assim você que está baixando para o nível dele o cara ali fez as besteiras dele você tem que olhar para ele mandar as melhores vibes para ele perceber a bobagem que ele fez e acreditar que ele vai se transformar criar um ambiente positivo para que ele possa se transformar do mesmo jeito que a gente faz pequenos erros os outros fazem grandes erros não é muito diferente não do mesmo jeito que a gente quer que o outro bote fé na gente para a gente poder se transformar cada vez uma pessoa melhor a gente tem que fazer isso com os outros mesmo quando os outros são monstros eu estou trabalhando como embaixadora da paz eu estou trabalhando fazendo muito muito esforço para imprimir essa cultura de paz não só nas mídias que é a minha a minha formação mas no dia a dia o tempo todo e essa possibilidade de pacificação ela começa dentro a paz começa dentro da gente de novo o que ele já falou com a auto-investigação com o autoconhecimento na embaixada da paz a gente fala que vai a nossa vocação é de acolhimento acolher todo mundo acolher a vítima acolher o agressor as vezes quando eu falo isso as pessoas ficam com raiva de mim interpretam mal mas não tem outro jeito se você não acolheu o agressor se você acolher só a vítima ele vai dar três passos e vai agredir outra pessoa e vai fazer outra vítima para você acolher você só vai conseguir transformar o ciclo na hora que você conseguir acolher esse agressor e que ele se sentir pronto para ele fazer a transformação dele aí sim a gente transforma é complicado isso e eu trabalho nas periferias com casos do arco da velha de coisas que você fala como que eu vou conseguir acolher esse ser ele é o que mais precisa as pessoas que se tornam grandes né criminosos assassinos essas pessoas já viveram tantos abusos desde criança essas pessoas têm uma memória até celular de tanto abuso de tanta violência que quando você consegue ver a realidade da pessoa você consegue acolher você consegue acolher mesmo o outro que fez algo horroroso você consegue se acolher mesmo quando você fez algo que você não gostou autorresponsabilidade não é culpa não é ficar ai não não tem nada a ver com isso é olhar e ver ó fiz aqui uma merda não vou fazer de novo próxima vez que venha a chance eu percebo e não faço seja ela uma merdinha ou uma cagada grande seja ela roubar aqui um sei lá uma coisinha pequena ou dar um desfalque de bilhões de dólares que são o que essas pessoas estão fazendo e oferecer espaço criar espaço para as pessoas poderem se transformar eu não sei como é que está o tempo se deixar se deixar eu vou o dia todo mas então para finalizar infelizmente o nosso tempo já está acabando eu queria escumar o Nazareno para subir aqui comigo porque tudo que eu falei eu fui inspirada pela palestra dele eu tinha também que nem ele fez tudo uma coisa e depois acordou inspirada mudou tudo eu tinha vindo com todo um texto enquanto ele falava eu reescrevi tudo porque ele trouxe aqui todas as chaves que eu queria compartilhar com vocês então mostrar para vocês que quanto mais a gente puder escolher para estar do lado da gente no palco ou na vida as pessoas que a gente admira confia e sabe que estão no caminho certo mais possibilidades de dar os passos adequados para chegar nos lugares onde a gente quer chegar a gente vai ter obrigada 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 acho que eles estão querendo ir para o lanchinho logo alguém tem alguma pergunta? ou algum comentário alguma aproveita gente a gente está aqui para isso tem sempre alguma coisa que você fala mas e aquilo ali ali ninguém olha uma pergunta ali boa fala seu nome primeiro boa para que a gente ande em linha correta e se busque realmente o que é certo e não o que é fácil e na metafísica você acredita que está realmente ligado com a psicologia e que as duas verdadeiras andam juntas? sim andam juntas mas não é só pensar é pensar sentir fazer não adianta só você ficar um monte de pensamento positivo e fazendo um monte de coisa esquisita não então é a coisa de alinhar alinhar a sua ação focar no positivo pensar positivo possibilitar que as suas emoções sejam positivas e que as suas ações sejam positivas aí sim aí se transforma tudo mas se você só ficar pensando e repetindo os condicionamentos antigos e falando mal do outro e fazendo ali aquela picuinha em querendo passar na frente se achando mais que o outro não adianta eu vou contar pra vocês também só mais uma coisinha porque eu não vou não vou resistir porque é uma coisa pessoal assim que muito pouca gente sabe eu não sei se vocês aqui sabem mas eu nasci aqui em Brasília e meu pai trabalhou em cartório a vida inteira meu pai no nome dele é Wilson Fidalgo algumas pessoas aqui conhecem alguém aqui conhece meu pai os mais antigos conhecem já ouviram falar do meu pai meu pai trabalhou a vida inteira num cartório tem uma história hilária porque eu sempre falei isso ah vovô é do cartório vovô é do cartório e o meu filho outro dia falou pô mãe mas o meu avô como é que ele conseguiu construir uma casa tão bonita assim entregando carta eu falei como é que é o vovô não era carteiro não trabalhava no cartório não o vovô não tem nada a ver cartório com carteiro 10 anos ouvindo isso e achando que o vovô pegava carta olha que engraçado enfim meu pai trabalhou a vida inteira no cartório e hoje quando eu falei que vim aqui ele ficou muito emocionado eu acho que ele ficou muito orgulhoso de mim de estar depois desses anos todos vindo falar pros iguais a ele agora que emocionou fui eu porque eu tenho muito orgulho de ser filha de um homem honesto que trabalhou a vida inteira num cartório ele me deu esse exemplo tudo isso que eu tenho que eu falo que eu vivo que eu estudo vem do exemplo diário desse homem dentro da minha casa trabalhando com uma firmeza com uma verdade e ele me contou hoje hoje a gente ficou falando de cartório ele ficou falando do Maurício de Lemos que era o que era antes e do César Prates que era do cartório dele cartório dele era de primeiro ofício e o tabelião lá o dono sei lá não sei como é que fala direito do cartório ele se chamava César Prates e na época da da do go da rebelião de 64 tiraram o cartório dele e ficou alguns anos sem ter uma figura um líder e era o meu pai o Malvar e o Humberto eram três eles eram ainda jovens e eles ficaram vários anos fazendo todo o trabalho com muita retidão com muita honestidade e segurando aquilo ali e aí depois quando tiveram quando eles a anistia o o César Prates voltou e retomou a liderança do cartório então olha que lindo isso eles podiam ter pegado ali pra eles ali naquele momento que tava sem dono é sobre isso que eu tô dizendo também as nossas escolhas às vezes a gente tem oportunidade de se apoderar de uma coisa que não é nossa nessa hora a gente tem que ter retidão pra não fazer isso porque uma hora o tempo os ciclos do tempo eles são longos e a história vai acontecendo e aí depois ele foi anistiado voltou retomou e o meu pai continuou lá trabalhando mas a vida toda e trabalhando todo dia e conseguiu construir a casa linda dele que o meu filho não entendeu como entregando cartas e coisas assim mas é só pra compartilhar com vocês a beleza das pequenas conquistas e da paciência que a gente tem que ter pra conquistar isso é sucesso meu pai hoje tem 82 anos ele já tá veinho mas o bicho é firme tem uma saúde tem uma 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 tenacidade que vem das escolhas que ele fez a vida toda foi um homem reto criou quatro filhos retos é lindo isso é lindo eu poder sabe vir aqui hoje falar pra pessoas olha gente os filhos de vocês também tomara que eles tenham todo o sucesso que eu tenho que eu tive e tomara que cada um de nós possa encarar sucesso como isso que eu compartilhei com vocês que não é algo que tá fora que não é a grana que não é o carro que não é nada que tá ali mas que é um estado interno o estado de espírito que a gente carrega e isso ninguém tira da gente isso que é o mais lindo o sucesso ninguém tira da gente não importa se você tá aqui ou tá aqui que fase da vida você tá não importa porque tá aqui dentro se você tá bem se o estado de espírito tá bom tá tudo certo isso é o sucesso bora ser autorresponsável bora se divertir criar grupos que apoiam um ao outro dentro e fora do ambiente de trabalho nas nossas vidas bora trazer luz pra qualquer ambiente que a gente chegue vamos chegar com sorriso na cara e iluminar a sala toda vez que a gente entrar obrigada quem quiser tirar foto eu também tô aqui pra isso Obrigada.